MAUKAV Lá dos Somos da Guerra Quando ele decidiu abandonar o grupo E deu lugar, ó, a Eltas aí Vocês devem conhecer Demônios! Olá, amigos! É O que o Azequiel estava falando Estava com saudade do MAUKAV e tudo mais Então a gente resolveu fazer essa experiência E trazer o MAUKAV de volta Beleza? E eu vou explicar mais ou menos pra vocês O que aconteceu e aonde que o MAUKAV saiu O MAUKAV estava sendo perseguido Por um paladino A Eltas E ele foi encontrado Bem ao norte Quando A Eltas acusou ele De assassinar o inocente Em Iribor e tudo mais Então foi combinado que ele sairia numa última missão Junto com o grupo lá do Sombras E na volta Isso seria resolvido MAUKAV saiu, ajudou o grupo na missão Eles enfrentaram os dragões Enfrentaram aquela treta toda que tem lá O MAUKAV pegou o poder de mistra Então o MAUKAV está com o poder de mistra E quando eles estão voltando O MAUKAV ao invés de ir pra Pro forte da encosta Ele Foge Ele escapa Ele some Desaparece O grupo nunca soube exatamente o que aconteceu com o MAUKAV E a gente vai ver A partir de hoje O que aconteceu com o MAUKAV O MAUKAV se escondeu Se escondeu Desapareceu Eu posso passar na stream O videozinho Oh yeah Ah, com o background É Do MAUKAV? É É massa, é massa Vamos lá MAUKAV nasceu na imunda e perigosa cidade de Eriamor No vale do Pão do Sol Filho de um ladino de uma pequena guilda MAUKAV sempre demonstrou ter grande agilidade e perspicácia E por influência do pai Desde pequeno praticava pequenos roubos E aplicava alguns golpes O tempo passou e MAUKAV abraçou a profissão de ladino Se tornando um membro da mesma guilda que seu pai Os crânios da escuridão Seu pai sempre lhe dizia O que você rouba foi roubado de outro alguém De um jeito ou de outro As guildas de ladinos em Eriamor Estão sempre em guerra umas com as outras Mas de vez em quando as coisas saem do controle Certo dia Sua casa foi invadida por três ladrões de outra guilda Que fizeram os pais de MAUKAV reféns Eles queriam acertar as contas Pois o pai de MAUKAV havia feito um roubo em uma região da cidade Que não era seu território MAUKAV, que não estava em casa quando os três ladrões entraram Percebeu que havia algo errado Pegou seu arco e entrou pelo sótão da casa Pegando os ladrões desavisados e sem qualquer chance de reação Matou dois ladrões E quando descobriu que o terceiro ladrão era apenas um garoto Deixou-o viver Disse ao garoto que repassasse um recado ao seu chefe Vai ter troco Algumas semanas depois MAUKAV foi avisado para ir até a parte pobre da cidade E lá chegando Viu uma cena que não esqueceria jamais Seus pais Mortos, degolados No meio da rua E na parede da casa ao lado dos corpos Escrito com o sangue dos próprios pais Estava a frase Estou esperando o troco Semanas de investigação se passaram E MAUKAV, tomado pelo ódio Descobriu que o mandante do assassinato de seus pais Era o líder oculto da guilda Adaga da Noite O mercante Aradoc Na noite do festival da primavera Quando todos em Iabor festejam e bebem muito MAUKAV invadiu a fortificada casa de Aradoc Entrou furtivamente E no quarto de Aradoc estava dormindo Além do mercante Sua esposa E MAUKAV Temendo cometer novamente O mesmo erro de deixar uma testemunha escapar Assassina primeiro a esposa MAUKAV coloca a mão sobre a boca de Aradoc Enquanto ele ainda dormia E o acorda dizendo A morte vai lhe cair bem Antes de enfiar uma pontuda adaga em sua garganta E observar o mercante agonizar Pouco antes do mercante morrer MAUKAV sussurra em seu ouvido Troco dado Antes de sair Passou no quarto de uma das serviçais que dormiam E deixou em suas mãos A adaga que usara para matar o casal Esta serviçal seria acordada no dia seguinte Pelos escudos de Iriabor A polícia local E fora levada presa pelo assassinato do casal MAUKAV então foge de Iriabor E se estabelece em Suzeio Capital do reino de Cormir Com a intenção de planejar A eliminação completa dos membros da guilda Dagas da Noite E de suas famílias Desta vez Não podia cometer nenhum erro O forte da encosta é mais ou menos aqui assim Que é onde o Aelta estava para pegar você Vocês tinham ido em uma missão Que atravessou essa floresta Vocês estavam atravessando essa floresta Indo para o forte da encosta Quando o MAUKAV vazou do grupo E eu lembro que você até pegou o rio E você escapou pelo rio Para o Gimbal não poder te rastrear e tudo mais Perfeito E é onde nós vamos começar a nossa aventura Aí no meio do mato Eita porra Você está sozinho Você acabou de abandonar a galera Você está sozinho Você saiu a noite Você abandonou o pessoal Você deixou as pegadas até o rio E depois o Gimbal pode até te rastrear até o rio Mas depois que você entrou no rio Ele não tem muito mais o que fazer E eu lembro que o grupo A galera até procurou Eles foram atrás Para ver se eles encontravam o local onde você saiu do rio Mas eles não acharam Se eu bem me lembro eles não acharam Então cara Você vai me dizer O que você vai fazer aí O que você pretende O que você tem em mente A aventura Pô tio Não era isso que a gente tinha combinado Eu já ia estar nos portões de Iribor Não, nem fudendo Você quer ir para Iribor Você tem que ir Para a galera entender a parada Iribor Ficar 900 milhas De onde você está Muito longe 900 milhas em média Assim, se for linha reta Iribor Iribor Era o dedo do arco Era o dedo do arco Você usava para puxar Para puxar a corda do arco Você teve que reaprender a usar Mas olha Essa é a distância aí É que se o cara tirou um indicador Aí dá para usar os dois dedos do meio Para fazer isso É, é Eu sou bom para caralho Eu sou bom para caralho Eu aprendi rapidão Eu nem tive penalidade nenhuma Olha a distância de Iribor Aí justamente para estar longe de Iribor Para estar longe da treta Isso Mas se você quer voltar agora Você tem que pensar mais ou menos Num caminho de volta O vento frio Corta O rosto de Malcave Fazendo-o lembrar Que ele está muito longe de casa Iribor Uma cidade que se situa No vale do pôr do sol É uma cidade com um clima Muito mais ameno Do que este local Gélido e distante No qual Malcave foi parar Para escapar Da prisão Após assassinar Um conhecido E bem conectado Mercante de Iribor Ele também fugira Para planejar A sua vingança Contra a guilda Que assassinaram Os seus pais Os adagas da noite E uma missão Leva a outra E uma missão Leva a outra E aí está ele Mas agora Olha só que Curioso Malcave Que fugira do seu destino Tivera o seu destino O encontrando Na figura De um paladino E as palavras Daquele paladino Ainda ecoam Nos ouvidos De Malcave O paladino chegou E dissera Vejam bem Meus amigos Este ladino Que vos acompanha Ele é um assassino Procurado em Iribor Sobre ele Recai Uma série De acusações Pois ele Aparentemente Se envolveu Numa briga De gangues E ele Ele precisa Prestar Seus esclarecimentos Aos escudos De Iribor Pois assim A justiça Não só dos homens Mas de Thor Será feita E Malcave E Malcave E Malcave Pensa Filha da puta Daquele paladino Que merda Ele foi fazer Aqui na puta Que pariu Vindo atrás De mim Eu que Fugi Da treta Agora Vou atrás Dela Mas primeiro De tudo Preciso Comer E aí A gente vê Um dia Amanhecendo E Malcave Se equilibrando Numa Jangada Improvisada Feita Provavelmente Às pressas Pois ele Abandonara O grupo No meio Da noite Num rompante Pois Malcave Percebera Que se ele Voltasse A encontrar Com o paladino Seu destino Estaria selado Malcave Não acredita Que ele Seja realmente Culpado Ele só Derá o troco Por causa Do assassinato De seus pais Mas agora É hora De comer E escolher O caminho De volta Malcave Abre a sua Mochila E dentro A gente consegue Ver Mestre Uma porrada De ração Que ele Estocou Já planejando A sua fuga Beleza Ele pega Uma Abre Come E vai Começar A olhar O mapa Não sei Se a galera Da stream Tá vendo O mapa Aí Tá Assim Tiago Amaral Falando pra roubar Cavalo Cara Cavalo E gruntar Na mesma frase É igual A cemitério O cavalo Morre Então Mestre Eu tô Bem próximo Daquele lugar Chamado Greenlight Slayer Se você quiser Eu deixo Tu pegar Essa estrada Aí do Cold Veil Tá Também é uma opção Em vez de você descer Até o lago Você pode até pegar Essa estrada Beleza Beleza Eu vou fazer isso Então Porque Atravessar Essa cordilheira Aí Na mão Sozinho É Muito osso Muito osso Tem esse caminho Que é desse Dead Orc Pass Mas esse caminho Ele é Cheio de monstros Tá Não Não Isso aí Tem gigante Tem Toro da Montanha Tem Dragão Branco Não Não Eu sou só Nível 10 É isso aí Foi mal aí Sou só Nível 10 Tá Você vai pela estrada Então Eu vou Eu vou pela estrada Mas Mestre Eu vou pela estrada Mas Eu quero Eu tô vendo que não parece ser um terreno Não é pedregoso Não é floresta Nem nada Então eu não vou no meio da estrada Tá Eu vou escondido Na vegetação Próxima Você vai escondido Começou Mestre Eu posso andar escondido Rola um stealth aí Você pode andar escondido Mas atrapalha um pouco Sua movimentação Tá Tá bom Eu vou começar Eu vou andar escondido Tá Pelo menos por um par de horas Pra ir testando Mestre Pra ver o local Entendeu Pra ver se passa caravana Pra ver que tipo de gente passa Pra ver se passa alguém Que eu posso roubar um cavalo Sabe Eu tô Eu quero ir medindo A temperatura Dessa Dessa estrada Por isso eu vou Eu sei que é mais lento Mas eu quero ver Que tipo de movimento tem E se é seguro também Eu ir a céu aberto Porque eu tô A pé Tô totalmente exposto Beleza E eu vou sempre olhando Mestre Tempos em tempos Eu vou olhando Uns lugares Pra eu poder me esconder Porque de repente Eu preciso Putz Tinha aquela caverna Que eu passei Cinco minutos atrás Stealth Você Stealth rolado Você Beleza Você começa aí O teu caminho Tua viagem Já de barriga cheia Você tinha guardado Essas rações Como você falou E no primeiro momento Você não encontra ninguém Essa é uma rota Uma das principais rotas Aí do norte Do Silvia Marches Ela não é uma estrada Tão definida Ela tá mais Pra uma trilha Mas ainda assim É uma trilha Que tem bastante movimentação Que tem bastante movimento Se você olhar no mapa As estradas mais Definidas Elas São esse vermelho Contínuo Sim, sim Isso é meio que uma trilha Ela não deve nem ser pavimentada Não, não é pavimentada Mas apesar de ser uma trilha É uma trilha Bastante movimentada Tem movimentação Eu consigo ver Marca de carroça De cavalo Tem Fresca Tem Sim O lance O lance é que assim A trilha Quando é trilha Trilha mesmo Nem aparece no mapa Sacou? O fato de estar aparecendo No mapa É que ela é bastante Desmovimentada Que tem bastante Bastante coisa Bastante pessoas Passando por aí Principalmente porque Ela liga Cidadel Edbar Com Cidadel Felbar Que também é uma cidade anã Tá? Essas duas cidades aí Elas são cidades anãs Cidadel Edbar Que vocês livraram E Cidadel Felbar Também é uma cidade anã É... Mestre, me coloca No mapa maior Eu quero saber Se eu vou passar Por leste ou oeste Ali do Turlaneswood E das Nether Mountains Vamos lá Galera, eu juro Que eu tava esperando Que eu ia estar em Rio Aí agora Antes da live O gruta falou Não, não Você vai Essa viagem Nós vamos jogar Essa viagem aí Pô, cara 900 milhas Você vai fazer assim Vai aparecer? É Não Não, eu mesmo No rolo dado Já falei isso, né Pô, essa viagem É muito grande, galera Não dá pra só Estalar um dedo e estar lá Tenho coisas planejadas Tá aí no mapa, então Tá aqui em cima Você pega a estrada Tá vendo que nesse mapa Essa trilha não aparece Aham, aham Mas ela tá aí E ela Ela passa por cima Dessa montanha aqui Essa trilha Passa por cima Dessa montanha E vem pra cá, né Que é o que tava No outro mapa Daí a partir daí Você pode ir pra onde Você quiser Você chegou aí, cara Via costa da espada, tá Porque você ficou em Suzale Depois que você programou As paradas todas Você se vingou E tudo mais Você foi pra costa da espada Você se escondeu inicialmente Em Baldur's Gate Que Baldur's Gate é uma cidade bem Bem escrota, tá Bem É Onde tem muitos Ladinos Onde É uma cidade suja, vai É uma cidade Do crime Então A partir de Baldur's Gate Você Foi de navio Pra Waterdeep Ou a Neverwinter Aí você escolhe Waterdeep Beleza Até Waterdeep E foi Waterdeep Mais ou menos Não, aí você queria mais Você queria se esconder ainda mais, né Eu não lembro se foi É que É que Pra um cara como o Malkav É melhor ele se esconder Numa cidade como Waterdeep É mais fácil pra ele Beleza Do que Neverwinter Que é uma cidade menor Beleza Só que aí você Hiding Plane Sight Só que aí você foi mais Mais pro norte ainda Entendeu É É que uma vez na costa da espada Fica mais fácil descer Beleza Tem toda aquela estrada Que leva até o Dragonspear Castle Ali no oeste Não é bem na costa, né Mas Ele passa pela costa, né Aquela estrada que começa em Mirabar Vai descendo Vai descendo Na boquinha da garrafa Vai até Waterdeep Vai descendo Vai descendo Vai até o Dragonspear Castle E ali do Dragonspear Castle Deve ter Eu não tô vendo direito Mas era pra ter Não tem nenhuma estrada Que liga ali na Tradeway É, esse mapa Tem o Tradeway É, pois é Tem estrada sim, tá É, eu acho que eu vou pegar Esse caminho pro oeste aí, cara Beleza O problema é como que eu vou fazer isso Nossa, tem Meson Berhanzan ali no caminho Mas relaxa Meson Berhanzan tá embaixo Tá embaixo, é Ou não, né Deve ser a entrada, né Pra Meson Berhanzan Tá Tu vai seguir Coldvale Até essa estrada de Coldvale Passar pelas Moonlands Até Silvrimon Isso Vai passar por dentro Passar por dentro da floresta Ali, né Da Glimmerwood Sai da floresta Passa pela Moonlands E desce pra Silvrimon Tá Beleza A gente não vai fazer Dia a dia Essa parada Mas a minha pergunta É a seguinte Você vai evitar O pessoal na estrada Porque assim Você vai passar Por pessoas Caravanas Grupos Que tão viajando Eu quero Eu quero Comprar um cavalo Tá Certo Eu A não ser que eu veja Uma oportunidade muito boa De roubar um cavalo Tá Mas eu não quero Ninguém atrás de mim O problema é que Eu quero evitar treta Entendeu Eu não quero arrumar Uma treta agora E de repente Me dá um problema Que eu vou ficar dias Pra resolver E Você pode fazer duas coisas Eu quero comprar um cavalo Ou comprar ou roubar Beleza Eu posso fazer Mas eu prefiro A não ser que tenha uma oportunidade muito boa Tipo Ah O maluco Foi dormir E tá dormindo na beira do rio O cavalo dele tá longe Sozinho Não tem ninguém Deixar um trocado pro cara Porque eu sou gente boa E roubo o cavalo do maluco É que aí Nessa altura do campeonato Roubar um cavalo De um normal man Aí Cara Pode ser condenar o maluco à morte Entendeu? Beleza? Tá Tipo No meio de um local gelado Ferrado Sem cavalo Eu tenho mantimento Então Eu quero só É mobilidade O que acontece é o seguinte Cara Quando você Eu tenho 500 GP comigo Cara Eu tenho 524 GP Beleza Show de bola Quando você passa É Nessa encruzilhada aqui Tem É Tem uma Uma taverna aí Uma 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 estruturas Tá Tem umas Tem umas construções aí Que Que tem estábulo Você pode comprar cavalo aí Sem muito problema Tá Eu quero Quero comprar um cavalo Beleza Só desconta aí 75 moedas Porra Tudo isso Mestre É Tá preço normal Do livro? Não tô nem usando A tabela Zé Já que tá eu e você aqui Posso usar a tabela Zé Porra Cara Que isso A tabela Zé Ela já Ela foi aposentada Entendeu Ela nem existe mais Não se liga nessa não Tudo bem Beleza Você compra o cavalo Não quero ficar Enrolando com isso não Você atravessa Essa parada De novo Você vai evitar A galera na estrada Vou Vou Eu Eu não quero Eu não quero Eu não quero confusão Cara Tô focado em chegar Em Limor O mais rápido possível Pra Pra resolver isso E é um negócio O Gruntar Que me deixou Bem cabreiro Tá Porque O Malcav Ele foi bem cuidadoso Quando ele assassinou O Mercante Que eu já não lembro o nome Devia ter o nome lá no vídeo É Mas eu confesso Que eu não lembro Deixa eu pegar Aqui no background dele O Raba você sabe É o Aradok Aradok Quando eu matei o Aradok Eu tomei o cuidado De incriminar uma serviçal Do Aradok Então eu fugi Mais Da gangue Adagas da noite Do que Do próprio Da própria prisão Porque eu deixei A menina incriminada Tanto é que O meu primeiro movimento Foi ir pra cormir Pelo menos é o que tá escrito No meu texto aqui Eu não lembro se eu botei isso No vídeo Vale mais o vídeo Do que o texto Mas eu fiquei Eu queria ficar próximo Pra planejar o meu ataque Com os adagas da noite Mas uma missão Acabou levando a outra E o Malcav Acabou resolvendo Sair fora da região Mas não era pra ele Tá sendo procurado Essa é a minha preocupação No Malcav Ele saiu mais da gangue Como que o nego descobriu Que foi você Pois é Como que o nego descobriu E mandou-lhe um paladino De Torme Atrás de mim Isso é um negócio Que tá me deixando intrigado E por isso Que o Malcav Fez tanta questão De sair fora Porque Cara Se mandaram um paladino Aqui atrás de mim De Torme Deus da justiça Blá 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 Cara A parada é muito séria Então A chapa pode estar Muito quente lá E E eu preciso resolver Isso o quanto antes Então Eu quero chegar O mais rápido possível Em Iriba Beleza É Você Vai cobrindo Terreno rápido Tá Principalmente depois Que você pega o cavalo Você consegue andar Mais rápido Cobrir bem mais Território Bem mais terreno Só Não falei Eu quero comprar mantimento Também nesse lugar Que eu comprei o cavalo Você consegue comprar mantimento Eu vou recuperar Meu estoque de Dry Ration Mas eu quero comprar Comida também Tá Porque eu sei que é Só essa ração De vez em quando É uma merda E a última coisa Que eu quero fazer É caçar Cara Eu não quero caçar Eu boto o peso extra No cavalo Mas eu não tô afim De parar pra caçar não Porque é tempo perdido Tranquilo Sem muito problema Cara Você gasta ali Uma moedinha Duas Consegue comprar comida Pra viajar E tocar a viagem O mais rápido possível Porque você tá na pressa Você passa por dentro Da floresta Você pega uns dois dias Aí De viagem ruim Porque tá chovendo Tá frio Você começa a ficar Meio maltratado O próprio cavalo Dá uma sentida Tá Muito frio A chuva Então Atrapalha bastante Mas você Vai na força de vontade Vai na pressa E você passa Minha pergunta é Você vai entrar em Silver Moon Malkav Não Eu quero passar Eu quero passar Ao largo de Silver Moon Eu quero só fazer Uma pergunta pro chat Quero ver nomes Do cavalo No chat Tá bom galera Por favor Me ajudem a batizar Esse cavalo Porque esse cavalo Por enquanto Ele está vivo Já durou dois dias Olha só Você não vai parar Em Silver Moon Você vai parar Em Sundabar O nome O nome do meu cavalo É Joca 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 Vamos Vamos Joca Aí Joca Cara Eu vou parar Em Silver Moon Pra Comprar mantimento Comprar roupa Se for necessário Se minha roupa Estiver muito Fudida Tá Eu vou E eu vou também É Dar uma olhada No meu Desguise kit Eu tenho um Kit de disfarce Eu Sempre fico Complementando Tipo Comprando bigode Postiço Comprando Uma outra roupa Um adereço Que eu possa usar Pra me disfarçar Tá Pra Ir incrementando Meu desguise kit Ao longo da viagem Já que eu tô passando Por várias cidades Eu posso ir pegando Adereços De várias De várias regiões Pra Compor um visual bacana Que eu vou precisar Me disfarçar Em Iriba Desconto Umas 15 moedas Comida E essas paradas Aí Você vai pra Waterdeep Então né É Waterdeep Barco Até Baldur's Gate Você demora Mais ou menos Uns 20 dias Pra chegar Em Waterdeep Acho que é um pouco menos Isso é uma eternidade No RPG Hã? Isso é uma eternidade No RPG 20 dias O maluco vai Level 1 Ou Level 15 Na real Um pouquinho menos Tipo 17 dias Vai Você passou um terreno Lá Que você teve que atravessar A floresta Na trilha Tudo mais 17 dias Você demorou Até chegar em Waterdeep Você foi o mais rápido Que você podia Mas ainda assim Foi um tempo Que você Não teve como Fazer diferente Viajar esse tempo todo Aí Como é que tá o Joca? O Gruntar O Joca Tá maltratado Mané Principalmente A parte O Joca é um cavalo É um cavalo comum Ele é confiável É um cavalo comum Velho Qual cor ele é? Você quer Ah ele é preto Né cara Tá É da cor das vestimentas Do Malcab Você comprou Você comprou específico Ele preto Você foi atrás de preto Cuidado que cavalo preto É atropelado mais fácil E Disse Gruntar Que tem experiência De atropelar animais À noite Tem experiência É Passei carreto Na vaca preta E aí é o seguinte Cara O Joca Ele Foi maltratado Principalmente na parte Inicial da viagem Tá Que eu te falei Que tava chovendo Tava frio E tal Então essa parte inicial Foi mais difícil pra ele Depois que você passou Por fundo da bar A situação dele Melhorou um pouco Ele ficou mais de boa Um pouquinho Mas ele tá cansado Tá maltratado 17 dias Você Acelerando Tocando O O bicho Mas ele te levou Até aí Pois é A minha pergunta é Ele Me parece Que ele tá Mais forte Mais forte No sentido de Essa viagem Deixou ele Mais forte Mais resistente Ou ele tá Muito judiado Do tipo Tá com o olho fundo Tá morrendo A viagem Tá fortalecendo Ele não tá morrendo Não Não Eu imagino Que você não Deu muito Tempo Pra ele Descansar É Mas eu não sou burro Né cara Eu não ia Tipo Maltratar ele É exaustão Beleza Então Tranquilo É isso que eu ia falar Você não Você não maltratou ele Você levou ele Numa boa Mas você também Não deixou ele Ficar descansando Comendo capim E tomando água fresca Então Ele não tá morrendo Mas ele também Não parece mais forte Não É Ele tá maltratado Mas não tá morrendo Cara Eu vou O Joca Galera O Joca Foram 20 dias de viagem Que a gente passou rápido Assim Mas o Joca Me ajudou pra caramba Ele inclusive Me ajudou No combate montado Me ajudou A pegar os melhores ângulos Pra disparar flechas Quando uma tribo De goblins Me atacou Uma tribo Dezenas de goblins Tentaram me cercar E o Joca Foi vital Na minha sobrevivência Inclusive Foi ele Que me ajudou A fugir De uma família De etins Que também Estavam no meu encalço Durante dias Então Eu não posso Simplesmente Deixar o Joca Em Waterdeep Eu vou embarcar o Joca Comigo E o Joca desce Você vai levar o Joca No real Vou Vou levar Eu pago A passagem do Joca No barco Até Baldur's Gate Tá Tá bom Luciano tá revoltado Nem que pra isso Eu tenho que roubar alguém Por quê? Luciano tá revoltado Que a gente demorou muito Pra fazer esse início de jogo Demorou mesmo Eu quero Quebrar a expectativa Não queria que fosse um negócio Apareceu lá em Iribor Então a ideia Era demorar mesmo Desculpa Luciano Oi? Iribor Não queria que fosse Não Nós estamos em Waterdeep Agora Vocês estão em Waterdeep Vocês chegam em Waterdeep 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 é cidades esplendoras Tá É uma cidade gigante Maior aí Da Da região Sem sombra de dúvidas É a maior do mundo Beleza É a maior cidade De tipo 200 mil pessoas Se não mais Eu não lembro direito Qual é o número Mas é Mas é Mas é um número bizarro A parada bizarra Tá Waterdeep é gigantesca É Beleza Não tem Waterdeep aqui? Não Para Quando você chegar Quando você chega em Waterdeep Malkav Tem uma Uma constante movimentação De pessoas Caravanas Carroças Pessoas indo para o norte Para o sul Para o leste Para o oeste Para tudo que o teu lado Tá É Você já tinha passado por aí Quando você chegou Um tempo atrás E Você conhece Alguns locais Alguns lugares Você está bastante cansado Você entra Sem maiores problemas Na cidade Você vai fazer o que Quando você Depois você entrar Na cidade Vai direto Vai descansar Vai fazer o que Mais ou menos O que tu imagina? Não Eu vou Eu vou descansar Cara Eu vou descansar Esse é um ponto importante Eu quero Em Waterdeep Agora que é Waterdeep É um baita hub De aventureiro Do mundo todo Eu quero Focar em pegar É Fofoca Né Gossip Pegar rumores Sobre Iriabor Sobre a situação Militar Local Como é que tá Porque Isso aí muda Com muita frequência Uma hora Uma cidade tá de boa Uma hora Tem um ataque De gigantes E a cidade tá Sitiada E você não consegue Entrar E fica Meses assim Aí depois Libertam a cidade Daqui a pouco Vem dragão E queima a porra Da cidade toda Então eu quero Em Waterdeep Pegar rumores Sobre como tá Iriabor Ver se eu consigo Pegar rumores Sobre os adagas Da noite É uma guilda Relativamente Bem conectada Ela é uma guilda Mais local De Iriabor Mas ela acaba Tendo conexões E Eu quero também Recuperar equipamento Enfim Quero Dar uma Recuperar Meus mantimentos E também Providenciar A minha viagem Que eu tenho Que levar Tanto a mim Quanto ao Joca Beleza Calma Uma coisa de cada vez Primeiro rumores E histórias Tá Rola Rola um dado De RPG aí Pra gente ver O quanto De informação Você consegue Pegar Cara Esse dado De RPG Vai ter Algum bônus Mestre Tem 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 sua proficiência E tem Eu sou proficiente Em sight Em perception É Então Antigamente era Getter information Na quinta edição Tem Investigation Mas não sei se é bem Isso Eu tenho Carisma 10 Não é lá Essas coisas Ah rola um dado aí Pra gente ver Eu tenho Deception Deception É pra mentir Não é pra Achar informação É 11 Tu tirou 11 Beleza 11 11 Master Profission Se dá 15 Já dá pra você Descobrir algumas coisas Tá Vamos lá Seguinte Uma das paradas E é relativamente fácil Você descobre Iriabor Tá num momento De transição Você descobre Que Iriabor Tá mudando De governante Lorde Bron Deixou O cargo E um comerciante Chamado Galdor Assumiu Uou Uou Então Essa é a parada Principal Essa é a parada Principal Que você pega Dessa parada Galdor Assume o lugar Assume o lugar De Lorde Bron Do Como governante De Iriabor Cara Lorde Bron Ele é o governante De Iriabor Desde que Malcavia Era criança Beleza É isso aí Você sabe Que Galdor Era um mercador Que tinha Alguns negócios Escusos Mas você nunca Então Beleza Mas você nunca Trocou Você nunca Trocou Olhares com ele Nunca viu ele Nunca Só um parênteses Na minha live No domingo passado Eu falei pra galera Galera Não sei se vocês estão entendendo O tamanho do problema Que eu arrumei Vocês lembram de Iriabor Que eu criei no Rollo Dado Lembra do Galdor Lembra não sei o que Pois é Na cidade né Pois é Eu sacaneei os jogadores Pra caralho Sacaneei Pois é Eu fiz tudo isso Aí eu pego essa cidade Eu dou na mão do Gruntar E eu vou entrar sozinho Nessa cidade agora Entendeu O tamanho do problema Que eu arrumei Pra mim mesmo Mas RPG é pra ter problema Fica tranquilo É isso aí mesmo É isso aí mesmo Massa Aí eu Isso daí Isso é muito massa Cara Isso é muito massa Isso foi relativamente fácil Pra você descobrir Foi fácil pra você descobrir Tá Se você não conhece direito O Galdor Só essa informação básica Agora Sobre os adagas da noite Você tem que procurar um pouco mais Tá Não é todo mundo que conhece Você encontra no final das contas Um marinheiro Que tá hospedado Numa taverna Chamada Viralata Bêbado E nessa Viralata Bêbado Tá numa área Meio Meio tosca De Waterdeep Tá Você escutou Que tem um Um maluco Dentro dessa Viralata Bêbado Que fugiu De Iribul E esse cara era Das adagas da Da noite O nome dele Que você ficou sabendo Era Escot E o que mais eu consegui saber Sobre esse cara Não Só isso Que ele tá fazendo Só isso Que é um maluco Que veio de Iribul O pessoal fala Que ele era das adagas E ele tá fugido Ele fugiu E ele tá no Viralata Bêbado Então eu vou Eu vou Chegar nesse Viralata Bêbado É Eu quero dar uma olhada Mestre Primeiro E Isso durante o dia Tá Porque normalmente Esse movimento De taverna É a noite Perfeito Né A galera fica É Que horas do dia são Você chegou mais ou menos Umas duas horas da tarde Tá Eu vou fazer a minha O meu Aliás Eu vou me hospedar No Viralata Bêbado Beleza Eu quero me hospedar No Viralata Bêbado Eu conheço esse Escot Não O cara O cara Ela diria Boa Você não conhece Tá Eu vou Me disfarçar Mestre Eu vou usar Meu kit de desguiço Vou parar num beco Qualquer E vou só fazer Uma troca básica Assim Não vou querer Mexer muito Pra não dar muito Na vista Porque Eu acabei de chegar É isso? Isso Não Você chegou Começou a perguntar Procurar Daqui de lá Você teve que ir Num submundo Pra poder Conversar Daqui de lá E tal Desconto umas duas Moedas de ouro Aí Você tá com o dinheiro Limitado Então vamos Contando esse dinheiro Aí É 428 Já tá É Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou me hospedar Num outro lugar Certo Tá numa outra taverna Beleza Porque eu quero um lugar Pra eu poder Me montar direito Eu vou Vou trocar Minha roupa toda Vou Fazer um outro Um outro Disfarce Eu vou me disfarçar De velho Beleza Tá Eu quero botar Um cabelo branco Botar um bigode branco Rola teu kit aí Meu desguize Kit é intelligence Minha inteligência é 11 Ô louco Yes Beleza Você consegue fazer Tá Você faz aí Um disfarce É Pra parecer velho Você pinta o cabelo Ali E tal Bota uma barbinha branca Rala Tá Você se olha assim No espelho Tá parecendo um velho Eu tenho Eu tenho uns Unguentos Que quando coloca Sobre a pele Dá uma ressecada Na pele E dá um aspecto De velho Dá umas olheiras Assim Você acumula mais Embaixo do olho E eu boto E eu boto uma roupa Meio surradinha De estrada Uma que eu comprei Lá em Silver Moon Já pra dar uma Tipo uma capa só E uma roupa Mais sujinha Por cima da minha Armadura de couro Pra Não esconde a armadura Mas pelo menos Dá um aspecto De que ele é mais velho E aí eu vou lá Nessa taverna Do Viralata Bêbado Pra Pra me hospedar lá Eu tenho essa base Nessa taverna Que é Eu quero ver o chat Jogar nomes Nessa taverna aí Quero ver a sugestão De nomes Eu já escolho Então eu me hospedei Nessa taverna Mais pra ter uma base Oficial Mas eu vou me hospedar Vou levar tipo Uma mochilinha Uma 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 graninha Eu não vou andar Com a minha grana toda Eu vou separar Minha grana Vou separar Esses 28 GP Eu vou deixar 400 GP escondido Dentro do meu quarto Da taverna Colado na cama Embaixo do colchão Beleza A minha grana A minha grana Meus objetos de valores Vão ficar escondidos Embaixo do colchão Na verdade Dentro do colchão Mestre Eu quero Eu quero fazer tipo Um corte Pra esconder minhas coisas Dentro do colchão E meio que Fechar de volta Se tiver que costurar Eu costuro Mas pra dar uma escondida Se alguém entrar no meu quarto E der uma olhada E não mexer no colchão O cara não acha Melhor ainda Eu vou Separar a grana Em três pedaços Eu vou deixar 62 GP Numa sacola Dentro do armário Que tem no quarto O restante Dentro do colchão E mais 28 Que eu vou carregar Comigo Tá bom Tá Porque se alguém entrar O cara acha Que ele me roubou Mas o grosso Da grana Tá dentro do colchão E eu vou lá Me hospedar No Viralata Bêbado E o O Joca Vai ficar Hospedado Nessa taverna Que a galera Vai jogar No chat Tem um monte de nome Aí na taverna Ai Eu esqueço Que o chat Não anda sozinho Não O chat Anda sozinho Sim Pra mim Não tá andando Ué Pô Taverna Joelho de peixe Gostei Kaique Que foi uma Que a gente criou No No live map Na minha stream Há anos atrás Taverna Joelho de peixe Beleza Você ficou no joelho de peixe Separou seu dinheiro Fez seu disfarce Saiu e foi Até o Viralata Bêbado Já escureceu Em Waterdeep Tá Já tá na hora certa Pra você Se movimentar E andar por ali E procurar O tal do Ascote E é isso que você faz Tá bom Eu chego lá E quero perguntar Eu quero primeiro Sentar Eu quero me hospedar Quero pagar a hospedagem De uma noite Eu vou sentar No salão Porque imagino Que é taverna tradicional Quarto de cima Quarto eu não vou andar de cima Não vou andar de baixo Salão com comida Bebida E música comendo solto Perfeito Então eu vou me hospedar Levar minhas coisas pro quarto Voltar Pedir uma bebida E uma comida E eu quero ficar de ouvido Ligado Pra ver se alguém Fala o nome dele Antes de eu perguntar Sobre ele Eu quero ouvir o nome dele Beleza O primeiro andar Essa taverna tem três andares O primeiro andar dela É feito de pedra Tem um grande salão E na parte direita do salão Assim tem como se fosse um mezanino Que é uma parte elevada Onde fica um pessoal jogando Estão jogando cartas O segundo e o terceiro andar São de madeira E onde ficam os quartos Beleza O terceiro andar Pelo que você entendeu É uma parada mais Seletiva Mais seleta Então você se hospeda Num dos quartos do segundo andar Beleza Beleza Tu fica ali escutando Rola um perception aí Pra gente ver Com vantagem Porque eu tô ouvindo Há mais tempo Eu tô gastando tempo Pra ouvir Puta merda Bom, pelo menos Pelo menos não foi o inverso Eu ir mal disfarçado E ouvir muito bem É, pois é Você falou antes Pra pedir Não, não tem vantagem Nesse teste aí não, cara Você fica ali um tempo Escutando Procurando Tá uma barulheira danada O Malcav Muito barulho Pessoal jogando Gritando Conversando Música rolando Tem um bardo Tocando mal Pra caceta Uma droga De um tambor, bicho E fica batendo Aquele tambor Lá E fica Você vê que você Você não é o único Que tá irritado Com a porcaria do bardo Tocando, tá Você não escuta O nome do Manolo Não Tá Duas coisas Uma Enquanto eu tô Tentando ouvir Eu também tentei Prestar atenção Em locais Pra eu me esconder Nessa taverna Tá, mestre Nesse andar aí Tá bom? Tá bom, mestre? E segundo Eu prestei atenção Em rotas de fuga Tá? Da onde eu tô Tipo, local pra me esconder Dentro Em locais que eu possa sair Tipo, janelas que estão abertas Portas que de repente Os serviçais usam Pra ir pra área externa Então, por exemplo Ah, se eu pular Por cima do balcão Do taverneiro Logo atrás dele Tem uma porta Eu quero ficar Prestando atenção Em locais que eu possa Sair Se eu precisar Sair correndo Do nada Beleza Você dá aquele 360 Vê mais ou menos Janela boa de pular Porta dos fundos Além da cozinha Tranquilo Sem maiores problemas Beleza É... Eu vou Eu vou procurar Porque eu não tô conseguindo ouvir Cara, esse barro Batendo a porra do tambor O Malkav pensou em três vezes Em dar uma flechada Nesse cara E eu cheguei a planejar Como que eu ia dar uma flechada Sem ser percebido Aí dentro Tem um cara Quando você tá olhando Esse negócio de rota de fuga E o cacete Você percebe que A taverna Tem um cara Que parece ser um segurança Ali na taverna Tá? É um meio orc Altão Forte pra caceta Ele tem as Duas presas dele Pra fora Grandes As de baixo Aqui assim Tipo aqueles orcs do Warcraft Ele tá usando Uma chain mail E você vê que ele É... Não deixa o pessoal Fazer bagunça E confusão não, tá? É um bêbado aqui Enchendo o saco Ele vai lá Empurra o maluco Tira ele de perto do outro Que tá chateando Ele toma conta aí Do salão Tá? É... Ele... Que arma ele carrega? É... Uma espada de duas mãos Ele parece De alguma forma Ser spellcaster? Não Tá usando chain mail Um espadão Ele não sacou a espada Em nenhum momento Só a presença dele Já intimida a galera Tá? Tá Eu... Eu vou... Provavelmente tem moças Circulando nesse salão Vendendo serviços Tem Tem moças Vendendo serviços Por aí Eu... Eu quero... Eu quero Chamar uma mais nova Tá? A mais nova Que tiver aí A mais nova? A mais nova A mais novinha Por quê? Porque são as menos experientes Entendeu, galera? Entendi Não adianta eu chamar aquela Eu não quero chamar aquela Mais experiente Que eu penso que eu vou Passar a perna nela E ela que passa a perna em mim Entendeu? Você faz sinal pra menina Assim, ô... Ô Malkav Ela olha pra você Nome dela no chat, galera Nome dela no chat, galera Ela olha pra você Ela balança a cabeça e fala assim Ih, vovô Você não dá conta não Você não conhece O velho Dredanor Velhinho Dredanor Tem 18 filhos E 42 netos Mas isso foi outra época, né, vovô? Minha querida Minha querida Minha querida Você não conhece nada Me diga a sua graça Por favor Eu sou Shirley Escolhe o nome do chat Ali, Gruntar Ah, tem o nome ali Ah, verdade Shirley Tem nome do chat Eu sou Shirley Shirley Minha querida Minha querida Minha querida O que importa pra você Se eu consigo fazer alguma coisa ou não Eu imagino que o seu amor Esteja muito mais ligada Ao que esteja na minha bolsa do lado Do que esteja no meio das minhas pernas Ela olha pra você Eu dou uma sacudida Eu dou uma batida assim Nas moedinhas de ouro Você levou 20 e poucas, né? De duas sacolas Eu levei 28 Mas eu tenho 8 numa bolsinha menor E 20 numa outra maior Eu sacudo a bolsa menor pra ela Eu dou uma batidinha só pra fazer o tilintar da moeda 8 moedas Você ama Você ama muito mais o que está na minha bolsinha Do que está no meio das minhas pernas Ele olha Ela olha assim Dá um sorriso E aí ela fala assim Você não vai ter um treco aqui não, né, vovô? Ela se aproxima e dá a mão pra você Eu pego a mão dela Dou um beijo Olho bem nos olhos dela Minha querida Fique tranquilo 18 filhos Me garantem que eu consigo fazer algo com você hoje à noite Por favor, sente-se 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 Aí eu boto ela no meu colo Certo E começa a passar E começa a passar só a ponta Com a minha mão Não, eu vou esconder a minha mão A minha mão direita, né Que eu estou sem o... O dedo, né? Mão direita Mão direita Tá Então a mão direita, mestre Eu tento esconder ela o máximo possível Eu inclusive uso uma luva Com um enchimento Pra não demonstrar que falta um dedo Porque isso é uma marca muito distinta do cara Então eu passo a minha mão esquerda Os dois dedos do meio Começo passando na panturrilha dela E vou subindo, passando pelo joelho Imagina que ela esteja com uma saia E vou levantando a saia até o meio da coxa Quando eu tiro o dedo das pernas dela Você vê que no primeiro momento Ela estava meio desconfortável ali Mas depois ela Tipo, entra na onda, tá? Fica ali Você faz um carinho nela Ela retribui Dá um beijinho Eu não sei, mestre Com relação a tabela de preços Desse tipo de serviço aí, cara Não tem isso no Player's Handbook É... 1GP Paga uma noite? Paga Não, né? 1GP paga uma noite? Depende de onde você vai Mas aí paga Eu tenho trocado, não tenho? É tudo moeda de ouro Tem trocado, tem trocado Tá Você imagina que umas 5 moedinhas de prata Pra essa mina aí, tá... Tá Eu boto a mão, então, nessa minha bolsinha Dos 8GP Que, na verdade, tem GP e SP, né? Tem ouro e prata Eu pego, assim, com a minha mão direita Porque tá no meu lado direito, foda-se Eu pego duas moedas de prata E coloco uma em cada bojo do sutiã Ou da roupa que ela esteja usando E falo Da onde veio essas tem mais É só você ficar aqui comigo E conversar com o velhinho Treadanor Aí ela sorri E ela fala assim E eu peço uma bebida pra ela Eu peço uma bebida pra ela Óbvio Tá Mas você só vai conversar? Calma, calma, querida Aqui não é assim, não Não pega no tranco Eu não sou um bárbaro do norte Com 22 anos de idade Eu sou só um mero viajante Fique aqui Que você será bem recompensada Vinho, vinho, vinho Para a moça, por favor Ela agradece Fica ali te dando bola Ela fala assim Eu quero dar uma bebida Eu não bárbaro 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 Eu sou um homem do mundo Eu sou um homem do mundo Eu venho de muitos lugares Ao mesmo tempo Ela fica conversando contigo ali, tá? Tá O que que eu quero com ela, tá? Meio que dar uma sumida Na multidão Beleza? Porque um cara sozinho Numa taverna A galera tá jogando O cara não tá fazendo nada Tá olhando pra tudo que é canto Cara, esse cara é suspeito Entendeu? Um velho Então eu quero meio que dar uma disfarçada Me misturar com a multidão E eu quero perguntar pra ela Sobre o... Não é o Astok, não É o... Ascot Ascot Que eu já acho que é o Ascot Mas tudo bem Não é, não é Saiu esse nome Foi mal Muito parecido Ascot Vamos ver Se ela conhece Certo Ela... Ela conhece, cara Ela... Como é que você pergunta pra ela? Eu... Eu... Tá, eu só quero que você entenda a sequência das coisas Eu paguei pra ela adiantado Tranquilo E eu tô embebedando ela, tá? Eu tô... O vinho não é à toa É pra ela soltar a língua mesmo Beleza Como é que você pergunta pra ela? Numa das minhas passagens Eu passei De passagem por Iria Moriacabei É... Sabendo de um homem Que é amigo De um dos meus filhos E o nome dele é Ascot E eu ouvi que o seu nome Eu ouvi por aqui Você sabe se um tal Ascot Está hospedado aqui? É... Acho que era um... Acho que era um amigo de meu filho Ela responde Sim, sim Ascot está aqui, sim Ele veio de Iribor É verdade E ele está aqui no salão? Há muito tempo eu não vejo Você vê que ela olha e volta assim E ela fala assim Ele deve estar ali em cima jogando cartas Ele fica normalmente por ali É um bigodudo Tem um bigode grande Cabelo já meio faltando Em cima Mais entradas, né? Estilo motel Estilo motel assim Entra por um lado Sai pelo outro Lá atrás fudeu Há 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 Uma conversa interessante Pra uma moça da vida Trazer Na... Na... Na taverna Há 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 Interessante Hum... Acho que eu vou ali em cima Encontrá-lo É... Eu pego mais uma... Uma moeda de prata Eu entrego pra ela E falo Fique aqui Aguarde o velho Ascot Peça uma bebida pra nós Eu já volto O velho... O velho... O velho Dryden E eu já volto aqui Beleza Ela sai Aí quando eu tô saindo assim Eu pego assim a mão dela Puxo ela Dou um beijinho Na boca dela Hoje à noite Você é só minha Querida Dou um beijinho nela E saio Beleza Ela retribui o beijo Fica olhando você sair Beleza Continua bebendo Ela senta e continua bebendo Beleza Beleza O que eu... Ah você jogou Aquela... Aquela figurinha no chat Eu não fui interpretando Voz sensual de menina não Cara Tá louco? Eu vou procurar esse cara Com essa descrição Eu subo as escadas Fazendo roleplay Tá Né Do de velho Cara Tem três mesas assim Com a galera jogando Todas as três Lotadas E... Numa mesa mais ao canto direito Você vê esse Manolo aí Com a descrição Bigodudo É... Bigode dele não é grisalho Bigode preto Não é cabelo preto ainda Mas ele tá meio careco Tem aquelas entradas que a menina falou Tem um cabelinho aqui do lado Um pouquinho de cabelo aqui na frente Parece ser o que a menina falou Ele é forte? Ele... Não é forte, cara Ele é mais esguijo Deve ser um biotipo Home clássico E... É... Mas ele é meio altão Assim Ele deve ter um metro e oitenta e cinco Mais ou menos Só que o fato dele ser esguio Ser mais magro Parece que ele é até mais alto Um pouco, tá? Um cara como esse Se eu já tivesse visto Esse cara em Iria Eu ia lembrar Provavelmente, cara Você vai ver Um cara com uma altura Dessa distinta Nunca vi esse cara em Iria, amor Não Porra Ainda mais se tratando De um Adaga da Noite, cara Isso me causa estranheza, né, mestre? Cara Sim, ok O quão estranho é pro Malcáv Ele não conhecer Você Nunca ter visto Um membro da Adaga da Noite Você não conhecia Todo mundo Que trabalhava na Adaga da Noite, tá? Ou esse cara pode... Nem de vista Nem de vista Nem de vista Nem de vista É, então Sei lá Ou esse cara entrou depois Ele pode ter entrado depois Ou talvez ele fosse um dos cabeças-cabeças Você não conhecia todo mundo Ou podia ser um soldado raso ferrado Ou podia ter entrado depois Você não sabe Você não conhece Quanto tempo tem que eu sair de Iria, amor? Dois anos? Tá É, é plausível que o cara tenha Entrado Em Iria, amor depois Se juntado na guilda Tá Eu vou ficar ali assistindo o jogo dele Meio de longe, assim Tipo Espectador de stream, sacou? Só olhando o jogo rolar E... E vou ver se o nego me convida, assim, pro jogo Quero ver Quero sentir a vibe do lugar Tá Também fazendo cara de velhinho interessado Num primeiro momento O pessoal não te dá muita bola, não, tá? Tá todo mundo jogando Todo mundo concentrado O... 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 Ele... O... 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 O Ascote Porra, vou ter que mudar o nome desse cara O Ascote, ele... Ele tá bem concentrado Você percebe que ele, aparentemente, tá ganhando, tá? Eles tão fazendo um jogo, tipo... Tipo um buraco ali Tem várias sequências de cartas Você tá cheio daquelas paradas ali Ele, aparentemente, tá indo bem na parada Num primeiro momento Ninguém te... Te dá muita atenção, não Se você ficar por ali e insistir Talvez alguém te chame pra jogar Sei lá, mas... É só... É só a carta que tá rolando? Só a carta Quer gastar um tempo aí? Pra ver se... Eu quero... Eu quero dar uma sentida na vibe, tá? Ver como é que a galera... Até como é que a galera interpreta a minha presença ali Eu tô focado... Tô do lado da mesa dele ali Eu levei minha bebida comigo Então eu tô bebendo e assistindo Beleza Quando você chegou, o pessoal dá aquela olhada assim pra você Continua jogando Acaba a partida O Ascote, ele... Passa o... A mão no dinheiro Nas apostas Nas moedas que estavam assim Dá pra ver que ele ganhou, tá? É... Ele recolhe Dá uma risada assim Recolhe Um dos caras levanta Meio puto O outro levanta e sai Abre dois espaços assim Na mesa, tá? Eu tiro Quando a galera abre o espaço O cara deve estar ali arrumando as moedas dele Eu sento na mesa E tiro da minha bolsa O meu... Dá esse set Eu tenho um set de dados Que é do meu kit de Ladino Certo Tá? Eu boto os dados em cima da mesa e falo Eu vi que você é bom com as cartas Será que é tão bom com dados Quanto é com as cartas? Ele olha... Quanto que ele ganhou em grana? Quanto que ele ganhou em grana? Ah, cara Você olhando assim Deve ter umas Três ou quatro moedas de ouro Bicho Tá Não tá em moeda de ouro, né? Tá em prata, basicamente É, é Tem um monte de moedinha Algumas moedas de bronze Mas a maioria é prata É... Ele olha pra você E aí assim Eu sento na mesa Boto os dados E ao mesmo tempo Eu empurro uma moeda de ouro Pro centro da mesa De ouro Ele olha pra você assim Arregala um olho Ih, vovô Tá querendo perder o seu dinheiro, né? É só um velho Querendo se divertir E tentando chamar a atenção Do ganhador da mesa Pois eu não jogo contra perdedores Ele olha assim e fala assim Você já viajou muito, Coroa? Você conhece Baldur's Gate? Já passei por Baldur's Gate Já? É verdade? Lá em Baldur's Gate Tem um jogo Chamado Baldur's Bones Os ossos de Baldur Você Tá afim? É com dados que se joga Vamos lá Você quer jogar dados? Vamos jogar dados Por favor Vamos começar Já ouviu falar nesse jogo, vovô? Já Claro que já Existe esse jogo? Primeiro de tudo Antes de eu responder Existe esse jogo? Existe Baldur's Bones Tá bom Sim, claro Quem nunca ouviu falar De Baldur's Bones Beleza Você joga 3D6 É tipo É 21 com dado Com D6 Beleza Você joga 3D6 E aí você pode Continuar jogando Um dado de cada vez Quem chegar mais perto De 21 sem estourar Ganha Tá bom Aí O maluco Dois caras saíram Tinha quatro caras na mesa Dois saíram Um ficou do outro lado dele Não é rolo não, galera Rolo é de fantia Baldur's Bones É, eu pensei que Tu ia trazer o rolo Pensei que tu ia trazer o rolo Eu pensei em fazer Mas deixa o rolo é de fantia Tem bal dos bônus Bal dos bônus Existe em Forgot É Rolo é muito mais maneiro Mas O cara fala assim É Posso jogar? Por favor Pode começar Mestre A minha intenção É perder Eu quero usar meus Light of Hand Pra perder Tá Certo Vamos lá Eu quero usar meus Light of Hand Pra perder O primeiro cara Que não é o Astoc O Ascote Caralho, velho O primeiro cara Que não é o Ascote Ele joga Eu quero ganhar Desse cara Tá Ele rolou o oito Eu quero fazer com que O Ascote ganhe Na real O Ascote Rolou Vixe, caralho O Ascote Rolou um 16 Roda aí Rolou 16 Mas da onde Tem esse 16 Você jogou aí Atrás do escudo Não, tá aí na tela Apareceu pra tu não? Rol 20 tá doidão Mané Rol 20 anda fazendo isso O chat O último Rol que tem pra mim Aqui é o oito O primeiro maluco Rolou oito O outro cara Rolou o dezesseis Confia Tá Eu quero tirar Mais do que oito Menos que dezesseis Quero fazer uns Light of Hand Pra fazer isso Certo Quero roubar Pelo no Múcio Tá Roda os Light of Hand Então Foi um 12 Deixa eu fazer o seguinte Beleza Tá tranquilo Quanto que você quer? Eu quero tirar 15 15? Você consegue Você consegue 14 Então ó Nós temos oito Dezesseis E 14 Seguinte cara O O primeiro cara Ele olha assim Ah Eu vou continuar E ele bota Empurra dez moedinhas de prata Pra valer com a tua Moeda de ouro Que você tinha colocado O outro Manolo O Ascote Ele também Casa Dez moedas de prata Eu já casei A moeda de ouro Beleza Então tá todo mundo O maluco rola o D6 dele Esse é o primeiro Isso Ele vai pra 13 Virou 13 Beleza Beleza O Ascote Ele roda o D6 dele O Ascote ganhou Não, não Não Ele foi pra 17 E você? Então Você vai rodar o teu? Eu vou rodar o meu Sem usar os Light of Hand Porque eu não tenho chance De ganhar nessa rodada Eu posso chegar Se bem que se eu chegar a 20 Eles desistirem Eu ganhei Isso Então eu quero usar os Light of Hand Pra tirar um ou dois Certo Beleza Quantos que você quer? Um ou dois? Eu tô com 14 Eu quero tirar dois Pra igualar o 16 do maluco E ainda assim Eu fico Abaixo do 17 dele Quero tirar um 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 O cara tá com 13 O primeiro Manolo tá com 13 O segundo Manolo tá com 17 E você vai pra Pra 15 15 15 15 Tá 13, 17, 15 Um olha pro outro assim E o primeiro cara Eu tô tranquilo Vou mais uma Esse outro cara Como é que é esse outro cara, mestre? Ele faz a rolagem nele Você dá uma olhada pra ele É Ele é um cara Meio russinho Cabelo crespo Tem uma orelha grandona Assim É o mano? Ele é o mano Tá, ele foi pra 14 Tô com 17 Uuuuh O ascote Ele fica olhando Ele tá com 17 Se ele tirar mais de 4 Ele se estrepa Ele tá Você vê que ele tá preocupado Mané Ele olha assim Mas ele vê vocês Ele fala assim Vou rolar mais um dado Ah Ele bate na mesa Sim Filha da puta Ele fica olhando pra vocês Parece que o velhinho aqui Ele tá com sorte Porque eu vou ganhar de qualquer forma Eu não preciso nem usar os Light of Hand Eu já tô acima do outro cara Mas se você parar o cara pode passar E chegar mais perto Não, mas eu vou continuar Beleza Então continua Foi pra 20 20 20 Certo Aí o carinha fica olhando Ele fala assim Ficou difícil, né? Mas a gente vai ter que tentar, né? O cara tá com 14 Isso E ele com esse 4 Ele vai pra 18 Você vai parar, mano? É, mas aí ele Oi? Você vai parar? Ele foi pra 18, né? É Ele tá com o dado na mão Quem vai jogar mais uma vez? É que aí se eu perder E Eu sou Eu tenho que jogar agora Porque essa minha voltada Não, você pode parar Você pode parar Você fica com 20 Então eu vou parar Beleza Então eu vou parar Você para O maluco joga mais um dado Foi pra 20 também Aqui, ó 20 também Aí ele olha pra você assim Vovô O Ascote tá com O Ascote O Ascote tá com cara de que ele Ele vai vazar O Ascote tá tranquilo O Ascote tá tranquilo O Ascote fala assim Divide aí, ó Divide essa grana Vocês dois Vamos mais uma rodada Vou fazer melhor Vou fazer melhor Eu vou Vamos dividir essa grana aí, ó Ô Lourinho Como é que é teu nome, Lourinho? Como é que é sua graça, Loro? Pode chamar de Jeff Jeff, e você é o... Eu aponto pro Ascote Você é o... Ascote Ascote? Esse nome não me é estranho Hum... Mas a minha memória de velho Já não é tão boa É... Eu sou o Drádenor E... Vamos fazer o seguinte Vamos dividir, Jeff? Sim, sim Eu estou generoso hoje Com a minha metade Eu vou comprar bebida Para nós três Continuarmos jogando O que acham? Hum... O Jeff... Beleza, beleza E o Ascote? O Ascote fica te olhando Aí ele fala assim Mas a aposta agora vai aumentar Aí ele pega duas moedas de ouro Agora você está falando a minha língua Aí eu bati na mesa assim É o garçom O garçom Cerveja ou vinho? Cerveja ou vinho? Eu começo a dar animada Cerveja ou vinho? Cerveja ou vinho? Cerveja Vinho? Cerveja, cerveja Vinho pro Jeff Cerveja pro Ascote E uma cerveja pra mim também Beleza E eu já pago na largada Já pago o que tem que pagar ali Tá Eu divido a grana com o Jeff O Ascote bota duas moedas Vê que o Jeff fica mais preocupado Mas ainda assim ele vai juntando as moedinhas Ele junta dez moedas de bronze Pra poder fazer uma de prata Bota lá aquelas moedas Ele tem menos E ele consegue casar Beleza Já sei que o Jeff é meio cobrão Vambora Vai Segunda rodada Jeff roda primeiro Ele roda um nove Putz, você não saiu pra mim aqui É o Ascote O Ascote Ele roda um O Ascote rodou um 14 Ah, então eu vou rolar direito Sem sleight of hand Beleza Deixa pra gerenciar depois Dezessetão, maluco Dezessete Então temos nove Quero esses dados no meu sneak attack, cara Beleza Galera A galera casou o dinheiro O Jeff Sem caô Já roda o D6 dele Eita, cara Ele foi pra 15 Beleza O Ascote também roda Pô, o Roll20 não tá mostrando o Roll, cara Que mal Tá, tá bizarro Tá duas semanas já acima, né Tá Você agora Vai rodar, vai parar Ele ficou com Ele ficou com 16, né E o Jeff ficou com 15 Eu quero fazer uns sleight of hand pra tirar um Beleza Show Beleza, tirei um Você vai tirar um Você vai pra 18 Quero tirar um Então nós ficamos 15 16 18 Legal O Manolo O Manolo Roda o D6 dele Ele crava Ele crava um 18 O Ascote Vai lá, Ascote Rola esse dado, amigo Rola o dado, Ascote Rola o dado Rola um Perception Rola um Perception aí Ô Maccabre Opa Tá roubando Tá roubando 11 Tá O Ascote Tirou 1,5 E ele foi pra 21 Ele foi pra 21 Cravado Aham Tá Tá bom Eu tô com 18 18 Tá bom Eu vou rolar na moral Beleza É muito cagando 21 Beleza Aí o Ascote Ficou com 21 Perdei dinheiro assim não E você Ficou com 21 O Jeff Ficou olhando Assim pra vocês dois Aí ele fala assim Porra Vocês estão de sacanagem Cara Aí ele pega o vinho dele Dá um golão no vinho dele Vou jogar Tô ferrado Ferrado e meio Vai Jeff A minha vibe ali A minha vibe é tipo Eu tô empolgando Entendeu Tô tipo me divertindo E tentando empolgar os caras Vai Jeff Joga porra Tu ganhou a última Vai ganhar agora Tô dando uma empolgada neles Aí ele ficou com 20 Aí o Ascote fala assim Eu parei É o Jeff Eu vou conseguir Eu vou tirar um Vou tirar um Ah não Aí ele Aí ele fica com 22 Ele estoura Aí ele olha assim Bata a mão assim Meu dinheiro acabou Leva isso tudo aí vocês dois Eu cansei desse jogo Aí ele se levanta Com a calheca de vinho dele Eu pego uma moeda de prata Empurro na direção dele Jeff Pra você tomar mais uma bebida Por nossa conta Essa aqui é por conta do velho Dredenor Aí eu olho pro Ascote Dredenor diria E eu olho bem pro Ascote Já sinalizando que eu Meio que reconheci ele Sabe Ele fica olhando pra você Começa a pegar metade do dinheiro Que tá em cima da mesa E aí enquanto ele tá pegando A metade do O Jeff pegou a parada E vazou E vazou Aquela Aquela olhada rápida ao redor Só pra ver se tem alguém me flagrando Se tem alguém me cercando Faz um teste Deixa eu fazer um teste de percepção Pra você aqui E Shirley Continua lá sentada Me aguardando? Shirley tá lá sentada Tá bom Deixa eu rolar um percepção Eu tenho lápis de D&D agora Puta merda hein Aí sim Quanto é seu percepção? Meu perception É 5 5? Tá Você dá uma olhada Pra cá e pra lá Ô Malkav Mas você não vê Ninguém te olhando não Tá Ninguém prestando atenção O Ascote Enquanto ele tá pegando o dinheiro Você falou que ele é de Iribor Ele tá pegando o dinheiro Ele fala assim Iribor né Que coincidência Pois é Interessante encontrar Panterrâneos Aqui tão longe Sabia que eu te conhecia De algum lugar Engraçado Porque eu não te conheço não Bobô Ah Mas é É Notável É claro que você não me conhece Olha pra mim Eu sou um velho Eu era apenas um Velho mercante De frutas Nas ruas Da cidade das mil espiras De você Um homem assim Jovem Bonito Que trazes aqui Um homem tão bem Conectado Na cidade Eu aperto os olhos Tão bem conectado Na cidade de Iribor Que fazes aqui tão longe Você vê que 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 ele agora Tá prestando atenção em você Tá Malkav Ele Que bom que eu tirei 23 No meu desguiço Ele cerra um pouco Os olhos Assim É Ele fala assim Só de viagem Cansei um pouco de Iribor Cansei de nunca ver o sol Vim aqui Pra cidade dos esplendores Certamente é uma cidade Bonita Mas Homens De negócios Como você Não abandonam Seus negócios Assim Para tirar férias E que negócio Você acha que eu tinha Vambor O tipo de negócio Que dá bastante dinheiro Naquela cidade Mais uma curiosidade Minha Do que qualquer outra coisa Encontrar um Conhecido Mesmo que de vista Aqui tão longe Você vê que ele tá desconfiado Tentando te ler Tá Tentando entender Onde você quer chegar E ele fala assim É Dá pra ganhar Bastante dinheiro Em Iribor Mas Nem tanto Se você for muito honesto Pois Quem é honesto Naquela cidade Meu jovem Esse é meu ponto Valeu E o que te trouxe Pra cá Subassa Mandou um apoiador Show Galera Não tá dropando Aqui tá Tô vendo pessoal Algumas pessoas No chat Falando que tá Travando E tá É Se tá com problema É o face Guys Aqui tá Normal Não tá dropando Não tem nada De errado aqui Até botei aqui Pra acompanhar Ele Ele fala assim Como eu falei Cansei um pouco De Iribor Sabe Amigo Amigo Ascot Eu Trabalhava lá Vendendo algumas frutas Levando algumas mensagens Pra lá e pra cá Inclusive Cheguei a conhecer Um que talvez Fosse o seu patrão O velho Aradoc Chegaste a conhecê-lo? Ele olha pra você Assim Ele fala Assim Aradoc Era um mercador Muito conhecido Eu paro Era Como assim? Aradoc morreu Já tem um tempo Ah Nossa Realmente já faz um tempo Que eu saí da cidade Das mil espiras Pelo menos uns dois anos Que ele tá morto E se ele morreu Quem está agora Nas cabeças? Ele olha pra você Assim Quem é você Vovor? Que papo é esse aí? Sou apenas Um velho viajante Que Eventualmente Passarei de volta Por Iribor É sempre bom Saber como está A situação local E também saber Se eu posso ajudá-lo De alguma forma Eu tô tentando Deixar essa vida Pra trás Vovor Iribor As pessoas Que moram lá Costumam ser Perigosas Pra quem se mete Onde não deve Você está falando De uma forma geral Ou seria isso Um conselho Autobiográfico? É uma observação De modo geral Pra você E pra mim E o que você Teria feito? Se é que você Quer compartilhar Com um velho Que está aqui Perdendo dinheiro Ganhando um pouco E pagando bebidas? É Então Não quero não Vovor Tô achando Esse teu papo Muito esquisito E o que eu posso Fazer por você Diga amigo Ascot Ascot Afinal de contas Confesso pra você Aí eu olho Pra um lado Olho pro outro Eu também Não curtia muito Daquela turma Que andava Contigo Também Fugir Sair da cidade Pois A barra Estava começando A ficar pesada Pra mim E meus velhos Ombros Já não aguentam Barras tão pesadas Assim Entendi Olha vovô Eu não sei direito O que você está Querendo Com essa conversa Mas o que eu posso Te dizer é o seguinte Pessoal Lá de Igor Que andava comigo Pessoal do Aradoc Essa galera aí Que eu tenho a impressão Que você conhece O bicho pegou Pra eles lá Tá Essa guilda Aí ele Olha pra você Assim Essa gang Gilda Halé Seja lá Como você Queira interpretar Falar Pensar Eles Não existem mais Aradoc morreu Cara Isso realmente Surpreendeu Malcave Aradoc morreu Seu sucessor Não durou muito E depois De uma noite Pra outra Eles acabaram Quatro Quatro ou cinco Mortos Uns doze Desaparecidos E Eu vim embora Nossa Isso E aí o Malcave Ele realmente Ficou espantado Eu não esperava Receber essa notícia Então eu já aproveito Esse meu espanto Já pra fazer o roleplay De espantado mesmo Já tô espantado O velho Fica espantado Também O Dragan Não fica espantado É Mas como assim Eu chego próximo dele Os Adagas Eles eram Fortes Eles tinham Conexões Quem é o responsável Por isso Devo eu me preocupar Pois era aliado Deles Então vovô Nós não sabemos Quem fez isso Mas sim Você deve se preocupar Foi Tipo Caça as bruxas Se você tá pensando Em ir pra Eribor E vai levantar Essa bandeira Toma cuidado E eu não fiquei Investigando Pra saber Quem é Que aprontou isso Metiu o pé Vim embora Mas E como foram Essas mortes Foi veneno Foi faca Foi flecha Foi espancamento Aí ele faz assim Cortes Flechas Algum tipo de luta Tudo na mesma noite? Sim Só quem morreu antes Foi o Manezão lá Que Sucedeu O Aratok Esse tinha morrido Antes Não acho que foi A mesma coisa Mas Nenhuma Suspeita Nenhuma Das outras Guildas Suspeita tem As guildas Eram rivais A maioria A maioria A maior parte Do papo Foi de que a culpa Foi do Shadow 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 É aquela Guilda Sim Mas de novo, eu não fiquei pra procurar, olhar, investigar, aproveitei a minha oportunidade e saí da cidade Algum remanescente dos adagas que eu pudesse procurar em Iribla? Talvez Mas, eu não sei Faz o seguinte Eu posso te ajudar Contar um pouquinho mais Mas, minha boca tá ficando seca e meu bolso tá muito leve Vou fazer melhor por você, Ascomat Deixe que o velho Dradenor cuida de você, você parece que já sofreu um bocado Eu levanto, eu vou até o parapeito do mezanino e faço um sinal pra Shirley subir Beleza Shirley sobe E eu pego, eu pego o... Eu faço assim com o meu copo, né, de cerveja Mandando ela encher, copo e trazer Beleza Ela entendeu Ela enche lá uma caneca com o taberneiro e traz Se vem toda sorridente E aí, vovô, você ainda tá acordado? Shirley Minha delícia Faço o seguinte Aí eu levanto É assim que ela chega na mesa Eu pego os copos, né Ela trouxe cerveja ou vinho? Cerveja Pego o canecão de cerveja Boto um pra ele Boto um pra mim Sem deixar ela sentar Eu dou um beijo na mão dela Puxo ela Dou um beijo no pescoço dela Hoje você vai ser A delícia da noite do meu amigo Ascot E eu vou conduzindo ela pra ela sentar no colo do Ascot Aí ela fala assim Trate dele como você trataria de mim Mais duas moedinhas de prata Eu boto na calcinha dela Tá Ela dá um sorriso Ela falou assim Ascot gostou? O que importa é o Ascot O Ascot É a mais nova do salão Porra É a mais nova do salão, cara Ele gostou Ele gostou Mas ele fica olhando pra você, cara E a Shirley Ela fala assim Ah, eu sabia, vovô Eu sabia que algo assim ia acontecer Que você não ia dar conta Veja bem Veja bem, minha querida Shirley Ascot Aqui é um velho amigo Eu tinha falado pra você Que eu já tinha ouvido falar esse nome E este cara aqui É uma figura Figuraça dos velhos tempos Trate dele como você trataria de mim Tenho certeza que um homem alto, belo, esguio Como este Vai conseguir Entreter você Por muito mais tempo do que eu O Ascot O Ascot fala assim Isso Não é o bastante Mas eu agradeço Ele Abraça a Sheila Eu deixo ele Fazer o que quer que ele queira fazer com a Sheila Ele abraça a Sheila E dá uma mamadinha E Solta E volta a olhar pra você Tá bom Mas diga meu caro Ascot Se bebida e mulheres não são o preço O que será O que será Ele olha Ele olha na tua cintura A bolsinha de Mais cheia que tu carrega É que tem 20 GP É E tu fica olhando assim Você não vai Deixar um velho Completamente sem dinheiro Vamos Fechar em uma mãozada de ouro O que que você me diz Eu encho a mão nesta bolsa E O que vier na minha mão É seu Ainda sobrando um pouco Pra eu poder me divertir No resto da noite Tá bom vovô Pode ser desse jeito Mas ela fica comigo Beleza Não Você não entendeu Ela já é sua Perfeito Ela já está paga por mim Muito bem Pode ser assim então vovô Eu boto Eu dou uma olhada Em volta de novo Porque eu vou meter a mão Pegar uma mãozada de ouro Eu não quero chamar muita atenção Então eu também não quero encher a mão Eu quero Meio que esconder as moedas Na minha mão Então por isso eu não posso pegar Uma mãozada cheia Pra não ficar a moeda pra fora Pra não cair no chão Então eu vou tomar cuidado De dar uma olhada em volta Pra ver se alguém está me flagrando Botar a mão na bolsa A galera está julgando O Malcav É, está com o movimento de moedas Não é Isso Se eu botar essa parada Em cima da mesa Eu vou pegar Metade Eu quero tirar metade Das moedas E já depositar na frente dele Bem na frente dele Abrir Eu vou fazer assim Botar a mão Na mesa com as moedas Eu vou abrir E aí eu vou tirar a mão de cima Quando eu coloco Eu escondo elas Tiro a mão de cima E elas ficam na mesa Na frente dele Ele dá uma olhada assim Está no meio da mesa Ele dá uma Não, eu boto bem próximo dele Na borda da mesa dele Ele dá uma juntada assim Dá uma olhada E ele fala assim Faça o seguinte Se você viajar E for a Iribor Conversa com o meu irmão Ele atende pelo apenido De Boca Mole Ascote Boca Mole Ascote Ascote é ele Ascote é ele Caramba Ascote Boca Mole Ele é um bom cara Para você conversar Diga que eu mandei você Ele vai te ajudar Bom, o caso Já ouviu falar Do Ascote Boca Mole Com esse apelido Cara Porra O Boca Mole Posso rolar um dado De RPG aqui Pode, pode rolar Tirando esses 11, 12 Você conhece Você conhece Você conhece Conheço Conhece Hum Procurá-lo, ei Boca Mole Ele falou o nome do Ascote Falou Ele só falou Falou o apelido Falou o apelido Depois falou Ascote Meu irmão Ascote Procurei Procurarei Ascote Ascote Boca Mole Era do Adagas da Noite Na época que o Malcav Estava lá Não Mas Amigo Ascote Seria o seu irmão Também membro Da Gilda Pois eu não lembro Do nome dele Não Meu irmão sempre Meu irmão sempre gostou De ser independente Mas ele tem Muitas boas conexões E provavelmente Ele vai poder Te informar Mais do que eu Ele faz assim Eu só quis Sobreviver Estaria o seu irmão Em risco Também Ascote Ele sabe se cuidar Se ele tivesse Em risco Já teria morrido Até onde eu sei Ele está bem vivo Ascote É um bom NPC Imagino que ele Tenha sobrevivido Viu Muito bom Ascote Muito bom Bom Rever antigos amigos Mesmo que você Não lembre de mim É Eu me levanto Faço um Um cumprimento Assim Só Meio que uma Vênia Muito Frutífera Esta noite Ascote Espero que Você consiga Entreter A Jovem Shirley Pois Aparentemente Ela É bem Interessada No potencial Que seus clientes Têm De Entretê-la Ele ri Assim Ela ri Também A gente vai Fazer Uma brincadeira Em homenagem A você Vovô Que posso Fazer Eu Se não Agradecer Tamanha Homenagem Com a sua Licença Senhor Senhorita Pego minha Caneca de cerveja Me retiro Beleza E no que Malcave Se levanta E se vira Com a cerveja Na mão Ele dá Um gole E o nosso Foco Vai bem Nos olhos De Malcave Com o seu Nariz Escondido Por trás Da caneca De cerveja E a gente Consegue Perceber Que Malcave Está sorrindo Com os olhos Por ter conseguido Por ter conseguido Essa informação Valiosíssima Sem se expor E ele bebe Dá um sorrisinho Fora da visão Dos dois De costas Para os dois Ele bebe E ele vai Descendo as escadas Fazendo o roleplay De velho Tentando segurar Um cadecão De cerveja Pesado E ele vai Deixar a cerveja No balcão Vai passar Pelo balcão Dar mais um gole Deixar a cerveja No balcão E vai E vai Se dirigir Ao seu quarto Nesta taverna Beleza Pois agora Eu vou tirar O meu disfarce De Malcave E eu vou voltar Para o salão Para olhar Ascot Com a roupa De Malcave E aí eu vou procurar Um canto escuro Vou pedir uma nova bebida Tá Vou pedir uma nova mulher Tu vai para o quarto Tira o disfarce E volta Para a taverna É isso Isso Tá bom Beleza Ele tá lá ainda Com ela Não Ele saiu Eu vou perguntar Para uma outra menina Que tá lá Uma outra Mostra vendendo serviços Tá Boa noite Encantadora donzela Eu havia passado Aqui mais cedo E tinha conhecido Uma guria Que tinha me deixado Deveras encantado Seu nome é Shirley Ela por acaso Saiu? Subiu? Sempre essa baranga Ela tá ocupada Ela entrou aí Com um outro Com um outro moço Todo mundo que vem aqui Atrás da Shirley Aí ela sai assim Tá É Eu quero dar uma circulada No segundo andar Só tentando ouvir Nas portas Se eu consigo reconhecer O quarto Onde está Shirley e as cortes Faz uma percepção Rapidão aí Beleza Eu ia falar Para tu rolar Com vantagem Mas 18 Tá bom É Você percebe Cara A terceira Porta à esquerda Eles parecem Estar se divertindo Estão 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 metendo Estou evitando Usar termos chulos Cara É o maluco ex Rogue com a puta Você quer que eu fale o que? Estão fazendo um amor E construindo uma nova família juntos Tá Eu já sei aonde eles estão Eu já sei qual é o quarto do Ascote Eu vou continuar acordado Tá Eu vou ficar no salão Beleza Certo Eu vou pedir comida Não vou pedir mulher Vou pedir comida Vou pedir bebida Não vou ficar me embebedando Então vou ficar tomando bem De leve O que o Malcav Está querendo saber Se o Ascote vai sair daí E vai sair correndo Contar para alguém Esse era o meu medo Tá Era tipo Eu virar as costas Por isso que eu fui ver Se ele tinha realmente Do quarto com ela Eu dei mole Eu devia ter ficado como velho No salão Até acompanhar o movimento Mas estou me acostumando Nessa vida De jogar sozinho De Rogue aqui Para fazer os movimentos corretos Que eu estou gostando Para caralho É maneiro para caralho Essa porra E eu Eu quero ficar É Tem que ficar focado Cara E tipo A ação é toda comigo Então eu não tenho tempo Para pensar A não ser no game Então tem que pensar Na hora em que a parada Está acontecendo Isso é muito massa E Eu vou ficar lá no salão Na minha Num canto Escuro Ou penumbra Pode ser penumbra É Tentando ficar na minha ali Evitar confusão Eu só quero ver o seguinte Porque O meu maior medo é Ele sair dali Encontrar uma outra galera Para me entregar Então eu já pôr na roupa De mal Beleza O que acontece é o seguinte Eu quero ver se a Shirley Aparece de volta no salão Então eu ia falar exatamente isso Elas fazem double shift Depois de mais ou menos Umas duas horas Talvez um pouco mais A Shirley sai Duas horas Ascot A Shirley sai Tá Ela aparece de novo De novo no salão E agora Já deve ser mais ou menos Uma hora da manhã Deu uma esvaziada Na taverna Mas a Shirley volta Ela sai O Ascot O Ascot Não aparece Ascot Eu vou ficar mais um pouco A hora que o movimento Realmente estiver Perto do fim Eu vou para o meu quarto Eu vou passar na porta Do quarto do Ascot Quero ver se eu percebo Algum movimento Melhor ainda Antes disso Eu vou dar a volta Por fora da taverna Eu vou mirar A janela do quarto do Ascot Quero só garantir Que ele não fugiu pela janela Tá Beleza Voltar para o salão Ficar mais um pouco Tipo Vou fingir que vou mijar lá fora Mas eu vou dar uma olhada Na janela Eu volto Continuo comendo e bebendo Não quero mais interagir Com ninguém E vou depois subir Para o meu quarto Minto Eu vou embora Porque eu não estou dormindo Nessa taverna Não Eu vou pegar Minhas coisas Para fechado Para fechado Para fechado A janela dele Está fechada Tá Beleza Beleza Eu não tinha levado Nada de valor Mesmo para o quarto Era só uma Não Mas o meu desguise kit Está lá Porque eu tirei No quarto Dessa taverna Então eu vou lá Buscar meu desguise kit Vou descer E vou embora Tá bom Não vou dormir Nessa taverna Não Vou dormir Lá no joelho de peixe Beleza A live está travando Um pouquinho Para mim Mas eu acho Que é a minha câmera Gruntar Não Eu estou vendo A minha câmera Dar umas engasgadinhas Mas está de boa Eu acho Eu acho Que é bem pouco Bom E aí Beleza Cara Dá para fazer Tudo isso Sem problema Numa boa Não parece Que o Ascot Está preocupado Quer te denunciar Para alguém Beleza Beleza É a história dele Faz sentido Eu não rolei Perception Nenhuma vez Para ver se ele Estava mentindo Podia ter feito Isso Esqueci Beleza Ele parece Estar falando A verdade Tá Eu posso rolar Um póstumo Agora Para tentar Relembrar A conversa Rola um insight Com desvantagem Um insight Com desvantagem Ô louco Dezenove 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 Cara Você vê que no início Ele estava bolado Preocupado Em quem seria você Ou que papo todo Era esse Mas Em nenhum momento Ele está escondendo O nome dele Em nenhum momento Ele É Parece que está Muito preocupado Que alguém De Iribor Estivesse atrás dele Então assim Ele conversou Contigo de boa Não parecia Estar mentindo Não Beleza Beleza Bom Já tem um contato Em Iribor Que eu vou procurar É o Ashtok Que atende Pelo apelido De Boca Mole Tá E Vou tirar O resto Vou dormir Para no dia seguinte Preparar minha viagem Tranquilo Contratar o meu transporte Comprar mantimentos Eventualmente Comprar flecha Amolar espada Tipo Dar uma geral Para a viagem Para poder embarcar Eu e Joca Beleza Que tipo de Viagem Que tipo de viagem Que tipo de Barco Você vai de barco Barco Vai contratar barco Até Baldur's Gate É isso? Até Baldur's Gate Eu quero contratar Um barco maiorzinho Não quero passar Perrengue Nem quero trabalhar Eu quero ficar bem na minha Pagar pela minha passagem E um barco Tem que ser grande O suficiente Para permitir O transporte De animais Então Já é Por exemplo Algum barco mercante Que esteja levando Uma carga maior Para Baldur's Gate Beleza Porque normalmente É assim que funciona O pessoal As caravanas As mercadorias Chegam em Baldur's Gate A galera junta 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 Faz uma caravana Ou Vai por terra Para Inland Ou sobe O rio Chantar Com uns barcos menores Levando a carga Que veio do norte Show de bola Cara Você encontra Sem muitos problemas Mas tá Navio que vai Descer para o sul Para ir até Baldur's Gate Beleza Quanto que vai custar Essa facada Você quer levar o cavalo Joca Quero Joca É um cavalo Muito valioso Olha eu Me apegando A um cavalo Numa campanha Do Gruntar Eu não entendi Nada disso Mas tudo bem Não é problema É só para Agora É que nós vamos ver Entendeu galera Porque o Joca Eu não vou esquecer Amarrado na árvore Sacou Eu quero ver Vamos ver se o Gruntar É matador de cavalo Ou não Vamos ver Você encontra um navio Cara Chamado Deixa eu pensar Deixa o chat Vai chat Manda nome de navio Boa ideia Nomes de navio No chat Não Essa campanha Vai servir para uma porrada De coisa Vai servir para uma porrada De coisa Inclusive para testar Esse negócio Eu não estava ficando falando Que ele não mata cavalo Entendeu Que a culpa é dos jogadores Agora eu estou levando ali Cara o Joca Cuidando dele com carinho Leva Inclusive vou comprar comida Da boa Para dar para o Joca Beleza Então você gasta aí Umas moedas Para comprar comida Para o Joca E ele vai pedir Quanto que eu gasto No total Só me diz a conta Para eu descontar Eu gastei uma grana Na taverna Mas eu ganhei uma outra Eu gastei uma grana Na taverna Mas eu ganhei outra Pode ficar elas por elas Elas por elas Não tem problema não Tá bom Então manda dolorosa aí Mestre A viagem vai ser Umas 70 moedas de ouro Pata caparal Mestre Que isso Que isso Não Eu quero dar uma chorada Cara Vai chorar Quero dar uma chorada Cara Dá uma chorada aí E eu não Tá Rola a persuasão Arraia vermelha Arraia vermelha Arraia vermelha Massa Pô maneiro Rola a raia vermelha Maneira Capo 14 Eu estou Indo para Para Baldur's Gate Para levar um remédio Para minha avó É um remédio Feito de Pó de ostras Que só tem Nessa região E ela está muito mal Ela está perdendo a visão Se eu te der Tudo esse dinheiro Eu fico sem dinheiro Para pagar o alquimista Que vai terminar De fazer a poção E os ungüedos Para ela Minha voz Meralda Tá bom Eu trabalho Eu trabalho de família Parte do tesouro Capitão 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 Prepare suas coisas Nós vamos partir Amanhã No horário do almoço Mais ou menos É o tempo de eu terminar De arrumar tudo Você pode deixar o cavalo Você pode deixar o cavalo Aqui a partir de hoje Que a gente vai Alocar ele Não mestre Eu não confio Nesses caras Eu vou deixar o Joca Sozinho Não 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 tem Não tem problema Eu tenho ainda Coisas para fazer Com ele hoje E não se preocupe Trarei o amanhã Não Mas não traz ele Na hora de embarcar Não Tem que ser amanhã cedo Então Eu preciso de um tempo Para arrumar isso Pode deixar Já virei Pronto Joca e eu Para embarcarmos amanhã Fenton Me procure amanhã Então quando chegar Meu nome é Capitão Fenton Muito obrigado Capitão Fenton Pela sua Compreensão Para com a Nossa situação Muito obrigado Que Timor O abençoe Ainda mandei um Timor O abençoe Sacou? A todos nós Ele fala Vamos parar Beleza Tá Vai fazer mais alguma coisa Nesse dia Você compra flechas Para de seguir Comprar E tal Mas isso escorre tudo Tranquilo E ouvir rumores Mestre Eu quero ouvir rumores Gerais Que tipo de rumores Gerais O Malkav ouve Sei lá Talvez Você mestre Esteja querendo dar Alguma informação Sobre o Sombras da Guerra Já que é Um spin-off Talvez você queira Trazer alguma Alguma informação Para mim Ou talvez De uma outra Que eu ganho Correlata Você escuta um rumor Cara Que Silvermoon Foi atacada Por um exército De orques E criaturas E foi completamente Destruído Que bom Que eu já passei Por lá Deixa eu ver Estou lembrando do rolo dado Aí é você decidindo Qual é a época Que isso está Não é aquele esquema Que eu te falei Essa época é um pouco Antes Tipo Galdor acabou de virar É Tá certo Tá certo Galdor acabou de virar O governante De Iribor Isso Vocês ouviram Que ele virou Governante De Iribor Quando vocês Estavam indo Para Shadowdale Foi na viagem Para Shadowdale Foi numa taverna Perfeito No caminho Para Shadowdale Que vocês ouviram isso Beleza Tá ótimo Vai encaixar certinho O que vocês tinham feito Antes de ir Para Shadowdale Vocês Vocês estavam indo Entregar a Cilíria E a Cilíria Vocês tinham fugido De Darkhold A primeira fuga De Darkhold Foi isso A gente tinha avisado Que a Cilíria Era traidora Se vocês fugiram De Darkhold O culto Acabou de tomar Darkhold É isso que aconteceu No rolo dado Beleza Você escuta isso Em Waterdeep Você escuta isso Em Waterdeep Que Darkhold Estava tendo Uma guerra Sinistra Entre os Antarins E o pessoal Do culto do dragão É Amigo Joca Enquanto eu Enquanto eu Estou alimentando Joca ali Joca está Está ouvindo As histórias De Malkav Malkav É Joca Tempos perigosos Estamos vivendo Aqui Em Fire 1 Imagine só Silverimum Caiu Darkhold Trocou de comando O que mais pode acontecer Neste mundo Esquecido Pelos deuses O Alcav come Um pedaço de pão Enquanto o Joca Come um pedaço Um pouco de farelo Show Beleza Passou o dia Amanhã seguinte Você vai levar Lá o Joca Vai deixar Para entregar Ele só na hora Como é que é Não Vou levar antes Como ele falou Mas eu também Já vou ficar ali E vou deixar O Joca sozinho Tranquilo Cara Ele fala assim Se você já quiser Embarcar A gente Só vai sair Na hora do almoço Como eu te falei Mas pode embarcar Eu levo você Até a sua cabine Obrigado Capitão Phantom Beleza Ele te leva Leva o Joca O Joca vai Para um porão Lá Tem outros animais Porco Galinha E tal Ele te leva Na cabine É apertado É bem apertadinho É uma porta E tem Duas redes De um lado E duas redes Do outro Então tipo É como se fosse Um beliche de redes Vai dormir você E mais Três pessoas Ninguém chega Só está você Na real Como é que está A vibe desse navio Enquanto eu vou lá Deixar o Joca Eu estou olhando A vibe ao redor Eu quero ver Que tipo de carga Se os caras estão Fazendo alguma coisa Ilegal Porque eu sei reconhecer Um troço ilegal Rola uma percepção Aquela vantagem Marota Não rola não Só rogue né cara Tá bom Beleza 17 Show Que você vê é o seguinte Eles estão nos últimos Preparativos Parece ser um navio Mercador mesmo Mercante mesmo Provavelmente Estão carregando Alguma coisa aí Que ou não foi declarada Ou não foi avisada Tipo tem uns barris a mais Sabe qual é Não é nada Muito descarado Tá Malcave Mas você vê que Que tem aí Você não tem certeza Se foi Dois carinhas Que levaram Um barril a mais Sem o pessoal Está sabendo Você sentiu Um movimento esquisito De dois manolinhos Mas você não tem certeza Se é coisa do capitão Se esses dois aí Estão Se eles é que estão Roubando Escondido Do próprio capitão Mas que tem Um barril a mais Ali Eu marco a cara deles E o nome Eu vou Estou ali de olho Embarcando Joc Joc Olha aqui Estou prestando atenção Quero saber nome E marcar a cara dos dois Porque tem uma viagem longa Eu não preciso interpelar Os malucos agora Melhor interpelar Em alto mar Tomando uma cerveja Jogando um dado viciado Melhor Tranquilo Você marca ali A cara deles O nome você não descobriu não Mas a cara deles você marca Os malucos estão trabalhando Estão indo Vindo Voltando Está a maior movimentação No navio Eles estão se preparando Para as arcadas E beleza Podemos arpar Podemos ir Não tem muito erro não Formou Partiu Tá Hashtag partiu Hashtag partiu Vou trocar de música Está com música? Estava rolando música Eu não estou ouvindo Deixa eu dar um F5 aqui Você tem o VTT instalado? Não tem? Não sei Tem que ter o VTT instalado Senão você não é ouro Mas eu estava ouvindo antes É então Sei lá Liguei de novo Apareceu a música Eu dei F5 aqui Se não foi Eu vou de novo Pronto Está bem baixo Para mim Ah não Mas eu troquei Agora Não era essa Ah é Está muito baixo? Ah aumenta aí Maluco Toca a música baixinha Vocês não estavam ouvindo não? Eu não gosto de botar a música muito alto Para não atrapalhar a voz É Vamos lá Beleza Deixa eu só baixar o meu volume do Skype Que aí eu ouço melhor a música Mokav Mokav Diga Primeiro dia de viagem Você percebe que A galera está mais Terminando de Ajeitar A viagem O navio Arrumar as coisas Do que qualquer outra parada Você vê que Beleza Eles saem Você até sabe o que é Porque o navio Ele paga por dia Atracado no porto Então Os Manolo Vazam dali No primeiro momento Que eles podem Então Assim que está tudo pronto Eles saem fora E depois Eles passaram mais um dia Um dia e meio Arrumando o navio Ajeitando corda Vela A mercadoria de modo geral E tudo mais Então Nesse primeiro dia Você não consegue Conversar muito Com a galera Está todo mundo Meio que trabalhando Mesmo Passageiro Como você Você percebe Que tem mais Dois caras Tá Um maluco Mais jovem Que deve ter Uns 18 anos Mais ou menos E o outro Cara mais Meia idade 35 Alguma coisa assim Esse maluco Mais velho Parece ser um mercador Tem um jeitão De mercador Conversa bem E tal O outro maluco Mais jovem Ele está quieto A viagem inteira E tal Não tem muito Esses caras Estão na mesma cabine Que eu? Não Você ficou sozinho Eles estão em outra cabine Tipo Tinha espaço Para mais 3 caras Ficam contigo na cabine Como eu te falei Eram 4 redes Assim Para você dormir Para dormir Mas não apareceu ninguém Eles estão em outras cabines Tem alguma carga Predominante Nesse navio Ele está levando Mais barril Com líquido Ou é grão Ou é tecido Tem alguma coisa Que chame Atenção Uma predominância Ou não? Cara Tem muita coisa No barril Você vê que No navio Você vê que é variado Mas o que te chama Mais atenção Parece ser couro Couro? Couro de animal Tá Que animais? Você não tem certeza Algum tipo de bovino Búfalo Boi Beleza Vaca Beleza Certo Tá Eu vou ficar de olho Nesse mercador Tá De olho no mercador É Vou ficar de olho Quero flagrar ele Quero ver Quero ouvir ele conversando Com outras pessoas Sei que ele conversa Porque só tem Dois passageiros Não sei se ele vai interagir Com a tripulação Ele conversa um pouco Com o capitão Ele conversa um pouco Com a tripulação O que você consegue Pescar e entender É que Parte da Da mercadoria É dele Ele tá transportado Entendi Tá Eu vou abordar esse cara Num jantar Do primeiro dia Tá Porque imagino Que eles devam Servir Não deve ter serviço Especial Pra passageiro Deve servir A tripulação E a gente também Isso cara Não tem especial não É É Tudo junto Tá Eles servem Quatro refeições Aí no navio Um café da manhã Um almoço Uma janta cedo E uma Ceia Mais tarde A comida do navio Malcav Não é nada Não é nada Demais Não é boa Nem ruim Vai De certa forma Você tava até esperando Algo pior A comida É É ok É agradável É boa Beleza No jantar No jantar Do terceiro dia Você vê o Manolo Lá Um pouco mais Acessível Vai Ele tá tomando Um copo de vinho Não tem taça Ele tá numa caneca De madeira Igual o resto Do navio Tá Dos tripulantes Ah Eu me aproximo dele Beleza Eu chego Uma caneca Uma caneca De vinho Né Sento do lado dele Quando você se aproxima Ele olha pra você Assim E ele Te cumprimenta Você falou teu nome Pro capitão? Draynor Draynor Aí ele fala assim Senhor Draynor Por favor Senhor Draynor Por favor Junte-se a mim Há algum tempo Eu gostaria de Conversar com você Sobre que você Está de viagem Está de passagem Baldur's Gate mesmo Seu destino final Sim Baldur's Gate É o meu Ponto final Talvez de lá Eu vá para outros lugares Quem sabe Estou indo levar Um guento Para minha avó Que está passando mal É Phantom me contou Bom Espero que Seu remédio Funcione E ela fique bem Se assim te mora Eu permitir Te mora Olha por todos nós Esse navio Amém Esse navio é abençoado Eu gosto sempre De viajar Com o capitão Phantom Eu gosto sempre De navios abençoados Pois Eu olho para um lado Para o outro Falo baixo Umbre Lee Costuma pegar Os navios Sem qualquer espécie De proteção Melhor não falar nela Que Melhor não falar nela Que Vamos ficar Com a pronúncia De Timora Que é muito mais agradável Sim, sim Que a sorte De Timora Sorria Sobre este navio Aí eu faço assim Né Aí a galera Levanta Aí a galera Levanta o pau Aí eu dou um gole Mas Ainda não sei A sua graça Meu caro amigo Perdão Que Mal educado eu sou Meu nome é Oliver Senhor Oliver Vi que Aparentemente Este navio Está A seu serviço Ah Não só A sua contratação Não Não só Meu serviço Eu Sim Contratei Os serviços De capitão Phantom Mas a maioria Das mercadorias Aqui É do próprio capitão Mas E És especializado Em que tipo De negócios Caro Oliver Ah Depende um pouco Da estação E de como Está o mercado Eu prefiro dizer Que eu sou especializado Em pessoas Em estratégia Ele dá um sorrisão Assim O que é necessário A gente fornece Mestre Agora eu vou fazer Um perception Aí nesse cara Ele quando fala Que é especializado Em pessoas Ele é Escravagista Tem carga humana Nesse navio Deixa eu fazer Um insight Para você Quanto é o seu insight Deixa eu puxar aqui Meu insight Ele é Cinco Tá Cara Você não viu Nada que fosse Relacionado A pessoas Sendo levadas Nesse navio Tá É Do jeito Que ele falou Você não teve Essa impressão De que ele é Escravagista Não Você teve a impressão Que ele Você viu Que ele é um cara Que conversa Muito bem E o que você Entendeu É que Ele Entende A necessidade Das pessoas E atende Essas necessidades Foi isso que você Entendeu Não pareceu Não posso deixar De comentar O comentário Do ídolo Falando que ele é Coach É coach Beleza Não Só fiquei Preocupado Com isso Você não Teve Essa impressão Não Não me Pareceu Não vi Eu fiquei Acompanhando Todo o embarque Isso Que você Entendeu Que ele é Um mercador Mais oportunista Ele não tem Uma especialidade Fixa Ele vê O que está Precisando O que o mercado Está pedindo E aí ele E Oliver Mas o que Está bombando Em Iribor Em Baldusgate Em Esconubel Na região Do Vale do Porto Sol Pois Quem sabe Talvez eu possa Aproveitar Alguma oportunidade Ou Direcionar Alguma Para você Eu Não estou Conversando Com o concorrente Não 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 Longe disso Ele ri Quero mais É que todo mundo Fique rico Ele ri Ele ri Você viu que Ele faz sinal De que é uma brincadeira E aí ele fala assim Bom É Agora mesmo Teve uma Uma doença Uma peste E muitos animais Morreram Na região Então está trazendo Do norte Couro Eu acredito Que vai vender Muito bem Na verdade É um item Muito Versátil E se está Em escassez Na região Está escorretíssimo E com o timing Perfeito Ele faz assim É assim Que a gente Faz dinheiro Na vida Meu jovem E de Baldur's Gate Vais para onde? Pois o cara Como você Movimenta Mercadorias De um lado Para o outro Não acredito Que vá se aposentar Em Baldur's Gate Não Longe disso Estou falando Que nem o Aeltas Eu não tenho certeza Se eu vou voltar Para Waterdeep Se eu vou Até o Turel Vai depender De como tiver O movimento E falando em movimento As terras Estão bem Movimentadas Ultimamente Ouvisse falar De Silver Moon É Guerras Monstros Destruições É o mundo Que vivemos Para uma pessoa Como eu Confesso que Às vezes É até interessante Veja bem Por exemplo Iribor Iribor Tem agora Um novo governante Sabe que Sempre foi difícil Para mim Entrar em Iribor Quando Lorde Bron Estava Comandando a cidade Olha só Galdor Parece ser o nome Deu novo Governante Talvez eu passe Por Iribor Você vê que ele Para Ele está pensando Ele fica pensando Iribor Até onde Não sei Me parece ser Um bom lugar Para ganhar dinheiro E sabe como é Governantes Novos Regras Novas Mercados Novos Se abrem É Esse Meu ponto Gostei da ideia Talvez Depois de Entregar E ministrar O linguento E a poção Para minha avó Posso dar Uma esticada Até Iribor Contigo Acredito Que vai precisar De alguma forma De escolta Aliás Mestre Eu vi ele Com alguma forma De escolta Tem soldado Guerreiro Ladrão Mago Com ele Não Aliás Como é Que é A segurança Nesse navio Agora eu fiquei Preocupado O navio Você viu Segurança sim O próprio Capitão Fenton Malkab Você percebe Nele Você percebeu Nele Que ele é Um cara Altivo Que ele mesmo Sabe se defender Mas junto Com a tripulação Tem Guardas Tá Mas tem algum Guarda costas dele Ele Do Oliver Carregando essa carga É Ele tá com essa carga Sozinho Ele tá sozinho Na moral Na moral Pois Talvez você precise De Não sei Alguma espécie De escolta Aparentemente Não vi A não ser que Sejas um homem Alto suficiente Versado na arte E aí não precise De ninguém Não Você está falando Daquilo no navio Isso Ou Capitão Fenton Garante a minha Segurança no navio Sim Sim Tenho certeza Disso Mas talvez Um homem Como você Possa vir A utilizar As minhas Habilidades Em Baldur's Gate Normalmente Eu uso A força Do pessoal Do Flaming Fist Uma mão de escolha Eu prefiro Molhar a mão deles Logo São eles que mandam Na cidade Então É mais fácil Parênteses Mestre Nessa época O clã Já estava fundado Lá O clã do Machado Já estava fundado Lá em Baldur's Gate Acho que não Mas não lembro Galera no chat Havaster Tia Lu Vocês lembram disso Se na época Que o Elminster Sumiu O clã Já estava fundado Em Baldur's Gate Eu acho Que não Tugor já existia Mas eu acho Que não Mas quando você Separou do Tugor Você não deu uma grana Para ele Para Baldur's Gate Para providenciar O clã Eu acho que demorou Um pouco Para a gente fazer isso Mas como é que Como é que Reencontraram O Tugor Depois Não lembro Tem muito tempo Essas porra Caraca Caraca Nem o mestre Nem o jogador Lembram Do timeline Tá dividida Opinião No chat Para variar Vamos ter que olhar Isso depois Tá bom Eu também tenho a impressão Que foi um pouco depois Eu também acho Que não Eu acho Que Beleza Eu também acho Que não Não vai estar Não vai estar Nós estamos um pouco Mais cedo Que tudo isso Então Tá Ah Encontraram O Tugor Na caverna Da Dracoidra Ele estava Aprisionado Com outros anões Que acabaram Virando os anões Que a gente fez A aventura Em Baldur's Gate Boa É isso aí Boa Beleza Então não tem Clã do Machado Não tem Clã do Machado Ainda Tá Beleza Quer falar mais Alguma coisa Com esse Manolo Aí Não Não Já Já dei Minha dica Tô sabendo Que o cara Vai pra Iriba Não conhece Esse novo Governante Que eu também Não conheço Beleza Fechou Vamos comer Beber Passou a noite Beleza Comeu Bebeu Passou a noite Malcave Seguinte Nessa noite Depois Depois você come Você bebe Você vai deitar E pá Eu vou lá Dar uma checada No Joca Tá Tá Você vai dar uma checada No Joca O Joca Tá junto Lá com Com os outros animais Alguns desses animais São pra consumo próprio Do navio Outros estão sendo transportados Tá Quando você tá lá conversando Com o Joca e tal Você Começa a ter uma dor de cabeça No primeiro momento Você acha que você tá No fundo do navio Tá balançando mais Você sobe pro Pra área onde você dorme E aí, cara É Você deita na tua rede lá Pá Você dormiu duas outras vezes Você dorme Fudeu Fudeu